A gente já me queria E hoje tá me querendo Feliz e agradeço Humildade vem de beijo E acabou o pesadelo Hoje tô sem desespero Passei de R1 Tipo cena de papo Maloqueiro vem no zoom Conquendo a R1 Enchei aula sem ponteira Desenfoca a unequeira Hoje não tô de bobeira Deixar ela sem traseira E vai o dedo esgrado Então se viu recalcado Que hoje eu tô bolado Olha só meu resultado E ela joga tcheca E vem se envolvendo Antes não me queria Hoje tá me querendo Ela joga tcheca E vem se envolvendo Antes não me queria E hoje tá me querendo Antes não me queria Hoje tá me querendo DJ Boy DJ Boy Passa visão Feliz e agradeço Humildade vem de beijo E acabou o pesadelo Hoje tô sem desespero Passei de R1 Tipo cena de papo Maloqueiro vem no zoom Passei de R1 Enchei aula sem ponteira Desenfoca a unequeira Hoje não tô de bobeira Deixar ela sem traseira E o cara é o dedo esgravo Então se viu recalcado Que hoje eu tô bolado Olha só meu resultado E ela joga tcheca E vem se envolvendo Antes não me queria Antes não me queria E hoje tá me querendo Ela joga tcheca E vem se envolvendo Antes não me queria E hoje tá me querendo E hoje tá me querendo Antes não me queria E hoje tá me querendo DJ Boy DJ Boy Passa visão E aí, favela favelano É um monstro do YouTube, neguinho Eu vou dar de fato Eu vou dar de fato Eu vou dar de fato